Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês esse ponto confeccionado aqui no crochê com fio náutico poli da Círculo, que é super lançamento, 100% poliéster. Ele completa a família náutico e aqui, pra você saber a diferença, olha, o poliéster tem o carretel branco, tá? A gente tem o náutico de 3 milímetros, de 5 milímetros e o náutico brilho. Agora, o caçulinha da família, o náutico poli, 500 gramas, ele é de 5 milímetros, tá? Essa cor verde aqui é a 5806. Tenho aqui duas peças confeccionadas com esse ponto no náutico poli. Aqui uma bolsa maior, que eu trabalhei com fundo, botei essa alça bonita aqui. Todos esses produtos são da Círculo, tá, gente? Aqui uma bolsinha menor com o mesmo ponto. Esse ponto, ele tem vários nomes, eu conheço ele como espiga ou como espinha de peixe, tá? Pode ser que aí na sua cidade tenha um nome diferente e você pode me contar aqui nos comentários. Então, vamos lá começar a nossa aula. Eu vou trabalhar com agulha 5 milímetros. Se você tiver o ponto muito apertado, pode aumentar o tamanho da agulha, tá? A nossa bolsa, ela pode ser trabalhada direto no fundo ou sem o fundo, fazendo toda no crochê. Eu vou só mostrar pra vocês como a gente faz esse caseado, porque nesse fundo da bolsa, quando você adquire, você vai encontrar duas peças dentro da embalagem, tá? O couro e essa parte de plástico aqui, ó, que vai fazer com que o fundo da peça fique rígido, tá? Só o couro, ele fica molinho, ó, tá bom? Então, nós vamos sempre trabalhar as duas peças juntas. Eu vou mostrar como eu fiz esse caseado aqui. Você vai pegar uma agulha menor só pra fazer essa primeira carreira do caseado, tá? Então, eu vou fazer com uma agulha 3,5, só o caseado. Vou mostrar pra vocês. Vou usar aqui esse restinho do náutico poli no azubique. Sempre que você for desenrolar o náutico, deixa o cone deitado, porque assim o fio não fica torcido e facilita muito na hora de você trabalhar. Vamos lá. Você vai pegar a peça com a parte bonita do couro virada pra você. Você não vai trabalhar com essa parte de plástico virada pra você, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente começa essa primeira parte. Fundo de couro virado pra você. Com a agulha 3,5, nós vamos fazer aqui um caseado de ponto baixo. Um ponto baixo pra cada furinho, tá, gente? Ó, não vamos apertar esse ponto, que você já vai tecendo em cima da pontinha do fio... Pra fazer o arremate. Pode até deixar uma pontinha maior. Não aperta o ponto, porque você vai voltar pra agulha cinco milímetros depois. Então, um ponto baixo pra cada um, pontos mais soltinhos. Esse fio, ele tem um pouquinho de elasticidade. Então, se você apertar, seu ponto vai ficar menor, mas não há necessidade. Então, uma volta desse caseado até o final. Aqui pra nossa aula, gente, eu não vou fazer a bolsa direto nesse fundo de couro, tá? Eu vou fazer no fundo com a base de crochê, porque é a mesma coisa e a intenção aqui é ensinar esse ponto pra vocês. Então, caseou, volta completa. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo pra cada um. Pegando só a alcinha de trás, pra gente começar o nosso ponto, tá bom? Foi exatamente o que eu fiz ali na bolsa lilás. Então, eu vou explicar aqui novamente, ó. No fundo, eu fiz um ponto baixo pra cada um, depois, um ponto baixo pra cada um, pegando na alcinha de trás, tá? E trabalhei o ponto fantasia. Aqui pra nossa aula, pra gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou fazer um fundo de crochê. Aí, agora sim, eu tô com a agulha cinco milímetros. Então, eu vou fazer a quantidade de correntinhas aqui, que define a largura da minha peça. Que pode ser do tamanho que eu quiser. Eu posso fazer uma bolsa pequena, como um porta-celular, como posso fazer uma bolsa bem larga. Essa quantidade de correntinhas vai definir a largura da sua bolsa, tá bom? Quantas correntinhas? Não precisa contar. Aqui, eu vou fazer uma peça menor. Então, feito aqui o cordão de correntes, você vai pular o primeiro. E vamos fazer um ponto baixo pra cada um, até o final, que seria, aqui, olha, substituindo pelo fundo sintético ali, de couro. Esse ponto baixo pra cada um, o nosso primeiro caseado na base de couro. Um ponto baixo pra cada um. Quando chegar lá no último, você vai fazer três pontos no mesmo lugar pra fazer a curvinha. É um fio muito gostoso de trabalhar, viu, gente? Olha que delícia. São várias cores pra você aproveitar bastante. Quando chegar lá na última correntinha, você vai fazer três pontos. Um, dois, três. Todos no mesmo lugar pra fazer a curvinha. Puxa aqui, vamos para o outro lado, trabalhar um ponto baixo pra cada um. Quantos pontos? Isso não é importante, tá? Trabalhe o cordão de correntinhas inicial até a largura que você deseja a sua bolsa. Vamos fazendo aqui um ponto baixo até chegar lá na última. Trabalhei por cima da pontinha do fio pra já fazer o arremate. Quando chegar aqui na última, nós vamos novamente, olha, colocar três pontos. Um, dois, soltar meu fio aqui, três. Viu que o meu fio não tá torcido? Então, sempre que você for desenrolar o náutico, tanto esse pole como outro náutico tradicional, o náutico brilho, deixa sempre o carretel deitado. Então, assim, o seu fio não fica torcido. Você não tem que parar pra distorcer o fio que você tá trabalhando. Vamos lá. Então, esse daqui seria o caseado na base, no fundo aqui pra nossa bolsa. Continua sem finalizar, pegando a alcinha de trás, vai fazer um ponto baixo pra cada um, pegando só a alcinha de trás. Então, essa seria aqui, ó, a segunda carreira que eu fiz na base. Mesma coisa, tá vendo? Então, você pode fazer a sua bolsa na base, ou fazendo o fundo aqui de crochê. Isso antes de começar o nosso ponto fantasia. Nessa carreira que eu tô fazendo aqui agora, não tem aumentos, olha. Na curvinha, continuo fazendo um ponto pra cada um. Ela vai começar a emborcar aqui um pouquinho, porque não tem aumentos. Então, pontos baixos, pegando só a alcinha de trás. Olha como você ganha agilidade com esse náutico poli, gente. Super macio. Tô usando a agulha cinco milímetros. Lembrando que o tamanho da agulha vai de acordo com a pressão do seu ponto. Se você tiver com o ponto muito apertado, aumenta. Pode trabalhar com a agulha seis. Pronto, deu uma volta completa. Vou passar pra vocês a medida dessa peça aqui, só pra vocês terem uma ideia do tamanho que tá. Eu não contei, né, as correntinhas iniciais. Mas eu fiz aqui, ó, duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze correntinhas. E no final aqui, ela tá com dezessete centímetros. Mas, só reforçando, gente, não precisa contar, tá? Pode fazer aí a quantidade que você quiser. E agora, então, eu começo o nosso ponto fantasia. Vou até abrir aqui, chegar um pouquinho mais perto. Pra vocês verem. Olha só como ele é fácil, gente. Eu não vou finalizar, tá? Eu tenho aqui os pontos baixos. Então, nesse primeiro ponto aqui, ó. Vou introduzir a agulha aonde o ponto foi feito. Trago uma laçada. Pulo um ponto, que é esse. Vou no próximo e trago outra laçada. Fecho tudo junto. Bem devagarzinho. No mesmo lugar aqui, ó, onde eu peguei esse ponto. Tá vendo? Eu peguei lá embaixo. Agora, eu pego aqui em cima e faço um ponto baixo. Nós vamos repetir isso daqui. Você só vai prestar atenção onde eu tô colocando a agulha. Vamos repetir. Deixa eu desmanchar, fazer mais uma vez. Parei aqui, ó. Não fiz ponto baixíssimo, tá vendo? No mesmo lugar que eu parei, ó. Fiz nesse ponto, né? Meu último ponto baixo na alcinha de trás. No mesmo lugar aqui, eu vou trazer uma laçada. Vou no... Pular o próximo. Vou no terceiro. Aqui é o ponto um. Pulo o ponto dois e vou no terceiro. Não tô pegando lá em cima. Tô introduzindo a agulha lá embaixo onde o ponto foi feito. E trago a laçada. Eu vou chamar isso aqui de ponto baixo alongado fechado juntos, tá? Por que alongado? Porque ele tá pegando lá embaixo. Então, eu faço esses dois pontos, fecho. No mesmo lugar que eu peguei esse aqui, gente, lá em cima, eu faço um ponto baixo. Vamos agora continuar essa sequência. O último ponto que eu peguei foi esse daqui, ó. No mesmo lugar. Agora, eu vou repetir. Vou fazer os dois pontos alongados fechados juntos. Então, o primeiro ponto que eu pego, ó. Ele continua no mesmo lugar, tá vendo? Eu fiz aqui embaixo, lá em cima, volto aqui. Então, eu trabalho três vezes no mesmo ponto. Eu vou aqui, ó. Onde eu peguei essa segunda laçadinha, lá embaixo. Trago a primeira. Pulo um ponto, vou no seguinte, trago a segunda laçada. Laço e fecho o ponto. No mesmo lugar aqui, ó, dessa segunda laçada, por aí, lá em cima, agora, nas duas alcinhas, eu faço um ponto baixo. Então, são dois pontos alongados fechados juntos e um ponto baixo. Vamos começar o próximo, vamos repetindo. No mesmo lugar da segunda laçada, eu trago uma laçada. Pulo um ponto, vou no terceiro, trago a laçada, fecho tudo. No mesmo lugar, só que agora lá em cima, ponto baixo. E assim eu vou, ó, no mesmo lugar. Lá embaixo, uma laçada, pulo, vou no próximo, a segunda laçada. Essa laçadinha tem que ser alta, e você não vai apertar pra abrir buraco aqui, tá vendo? Você entra com a agulha e traz a laçada. Sem esticar o fio, não precisa. Fecha tudo no mesmo lugar aqui, ó, da laçada, só que aqui em cima, ponto baixo. Vamos repetir, uma laçada, deixa eu soltar mais o meu fio. Pode soltar bastante, que aí você não precisa ficar parando toda hora pra soltar o fio, né? Então, eu peguei a primeira laçada, pula, segunda laçada, fechou, ponto baixo. No mesmo lugar da segunda laçada, ó. Uma laçada, pulo a outra laçada, fechou, ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer isso, ó, na curvinha, a mesma coisa. Você só não esquece que tem que fazer um ponto baixo. Porque a gente tá fechando juntos, pulando um ponto. Se você não fizer o ponto baixo, você tá fazendo diminuição, ó. Se você achar melhor, deixa o direito aqui, ó, pra dentro mesmo. Pra fazer uma curvinha com os pontos bem uniformes. Pula, pulou, segunda laçada, fechou, ponto baixo. No mesmo lugar, primeira laçada, pula. Segunda laçada, olha, gente, o ponto baixo é no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar, de novo. Primeira laçada, pulou. Segunda laçada, fechou. Um ponto baixo. Então, observa que eu tô mantendo a mesma quantidade de pontos. Porque eu vou fazer os dois fechados juntos, mais um baixo. E eu vou trabalhar dois pontos, ó. Esse, essa laçadinha no mesmo lugar. Pulo, vou no próximo. Então, fiz um ponto, pulando um, né? Por isso que eu vou aqui, ó, na mesma linha da laçada, só que lá em cima, ponto baixo. Então, vou dar uma aceleradinha aqui, pra fechar essa carreira. E a gente já vai pra próxima sem finalização, gente. Olha que gostoso esse ponto. Dá um efeito bem bonito. Pulou, vai. Não contei pontos, né? Pulou, vai. Ponto baixo. Deixa eu ver se eu cheguei aqui no final. Ó, agora, a gente vai fazer a segunda carreira pra ter esse desenho bonito. Observa que ele vai ficando na diagonal, tá? Não fica retinho, não. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Viu? Ele fica todo aqui na diagonal. Vamos lá, olha como ele fica bonito. Então, a gente tem aqui os pontos baixos, tá vendo? Esse aqui forma um A, um Vzinho de cabeça pra baixo, ó. Eu tenho ponto baixo. Os alongados, um ponto baixo. Esse triângulo aqui, ó. Esse A, um Vzinho de cabeça pra baixo, ó. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Agora, eu vou continuar o mesmo ponto, só que trabalhando só aonde tá esse ponto baixo aqui, ó. Aqui embaixo, agora, já encerrou. Então, vamos começar a nossa próxima carreira e ela vai ser direto. Eu não vou fazer ponto baixíssimo aqui, tá? Porque eu quero que seja em espiral, sem finalização, não marcar minha peça. Então, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu vou puxar a primeira laçada. Então, tenho aqui, ó, os dois pontos fechados juntos, vou lá no ponto baixo, aonde ele foi feito, tá vendo? E trago a segunda laçada. Fecho. E no mesmo lugar do ponto baixo, só que agora lá na parte de cima, ó, pegando as duas alcinhas da base, eu faço um ponto baixo. Então, o desenho é o mesmo, tá? O ponto é o mesmo. Vamos de novo, ó. Dando sequência. No lugar aqui da segunda laçada, eu trago a primeira. No ponto baixo seguinte, aqui embaixo, onde o ponto foi feito, eu trago a segunda laçada. E aqui, na base do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Vamos de novo, ó. No lugar da segunda laçada, eu pego a primeira, puxo a primeira. No ponto baixo, aonde ele foi feito, eu pego, trago a segunda laçada. Agora, fecho essas laçadinhas juntas. No ponto baixo aqui, ó, na base de cima, eu faço um ponto baixo. Então, é a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vamos repetir. No lugar da segunda laçada, trago a primeira. No ponto baixo seguinte, olha, onde o ponto foi feito. A segunda laçada, fecho tudo. Aí, naquele ponto baixo que eu acabei de trabalhar, na base dele aqui de cima, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou deixando os pontos baixos pra trabalhar a próxima carreira. E assim, o ponto vai nascendo. Vamos de novo, no lugar da primeira laçada, aqui, ó. No lugar da segunda laçada, eu puxo a primeira. No ponto baixo seguinte, eu puxo a segunda e fecho. Nesse ponto baixo que eu puxei a segunda, ó, na base dele lá em cima, um ponto baixo. Então, vou dar uma aceleradinha aqui agora. Fazer a volta completa pra mostrar pra vocês a próxima carreira, porque é só continuar essa distribuição. A bolsa fica com o ponto bem fechadinho. É só você não esquecer de fazer esses pontos aqui, ó, fechados juntos. Depois, o ponto baixo, tá? Importante, não vai só fechar junto e esquecer do ponto baixo, não. Fechei, ponto baixo. Primeira laçada, segunda laçada, fecha, ponto baixo. Vamos lá. Uma laçada, segunda laçada, fecha, ponto baixo. Como eu não estou finalizando as carreiras, eu vou passar aqui, ó, direto, sem problema. Ponto baixo. Aqui, ó, o lado direito tá ficando pra dentro, depois é só virar, tá, gente? Olha como vai ficando bonito, ó. Ponto espiga, ponto espinha de peixe. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu gosto de trabalhar com o lado direito pra dentro, principalmente aqui pra fazer a curvinha, tá? Primeira laçada. O ponto baixo, a segunda, fechou, ponto baixo. Dei a volta completa. Cheguei aqui no final, nada muda, ó. Aonde tá o ponto baixo, eu pego a primeira laçada. Vou lá no ponto baixo seguinte. Pego a segunda, ó, vou deixar aqui pra dentro, que ele fica mais fechadinho na curva. Fecho. Na base do ponto baixo, faço um ponto baixo. Continuo, ó. No mesmo lugar da segunda laçada, você puxa a primeira. Aonde tá o ponto baixo seguinte? A segunda, fechou. Na base aqui de cima do ponto baixo, outro ponto baixo. Então, a sequência vai ser a mesma conforme você for dando a volta aqui no seu trabalho. Não faz finalização, porque não precisa. Você vai continuar isso aqui por quantas carreiras você quiser. E vai fazer a altura da sua peça. Ó, a mesma coisa, gente. Pode ser trabalhada no náutico tradicional, de três milímetros, de cinco. No náutico brilho, na malha também, tá? E assim, o seu desenho vai se formando. Eu vou terminar essa volta. Olha como fica bonito. Eu vou terminar essa volta pra gente fazer a finalização aqui, o acabamento da bolsa, tá? Depois eu vou mostrar minha bolsa maior. E vou falar quantas carreiras eu fiz pra vocês terem uma comparação. Então, é a mesma coisa. Quando chegar lá no final das carreiras, lá na última, vou mostrar aqui pra vocês agora como eu finalizei, né? Porque se eu não tenho ponto baixíssimo, pra eu mudar pra fazer o acabamento da borda, vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Olha aí. Só continuar, sem finalizar, pra não marcar a sua peça. E assim, vai nascendo esse desenho bem bacana. E assim, vai nascendo esse desenho bem bacana. Cheguei aqui no final, gente, ó. Eu tenho uma, duas, três. Uma, duas, três, tá? Pode continuar dando as voltas. Nessa bolsa maior... Eu fiz várias carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove, vinte e vinte e duas carreiras. Tá? Mas você faz quantas você quiser. Já nessa aqui eu fiz bem menor. Tá? E olha como fica bonito, gente. Então, pode começar o ponto na base ou direto no crochê, tá? Pra finalizar a minha peça, olha, eu fiz esse acabamento. Não tem diminuição, esse acabamento, ele já dá um leve fechamento aqui na abertura da nossa bolsa. Então, é isso que eu vou fazer agora. Ali eu fiz cinco carreiras e aqui eu fiz três carreiras. E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse acabamento. É só isso aqui, ó. Vou aproximar bem. Não finalizei ponto baixíssimo nem nada, tá? Onde eu parei? Eu vou fazer a primeira carreira pegando as duas alcinhas, um ponto baixíssimo pra cada um direto, gente, ó. Ponto baixíssimo, tá? Vai passando direto. O próprio ponto baixíssimo, ele já dá uma segurada. Uma carreira só já fecha bem a abertura aqui da bolsa. Porque a gente tende sempre a apertar esse ponto baixíssimo. Olha aí. Vamos circulando um ponto baixíssimo pra cada um. Eu gosto sempre de trabalhar com o lado direito pra dentro. Depois eu desviro. Primeira volta. Tô pegando as duas alcinhas aqui do ponto de base, tá? Se você quiser, pode pegar uma só. Baixíssimo. Passa direto, viu? Se você quiser fazer um outro acabamento aqui que você goste mais, pode também. Então, primeira volta. Quando chegar lá no primeiro ponto, primeiro ponto baixíssimo que você fez. Deixa eu desvirar aqui só pra mostrar. Olha, ela já começou a fechar, tá vendo? A partir do primeiro ponto aqui que você fez, você vai continuar. Só que agora, pegando só a alcinha de trás. Na bolsa lilás, eu fiz cinco carreiras e na bolsa azul ali, menorzinha, eu fiz três. E você pode fazer quantas você quiser, no mínimo duas, tá? Pra dar uma segurada aqui na abertura da sua bolsa, um acabamento bacana. Olha, com duas carreiras, já fica bem bonito, tá vendo? Aqui tem cinco. É só isso, gente. Olha lá. O arremate do fio de poliéster é o mesmo do náutico normal. Então, eu corto, escondo a pontinha por dentro, queimo, ou uso um pouquinho de cola universal pra poder dar um acabamento. Olha aí. Continua. Vou dar uma voltinha completa só pra mostrar o efeito da terceira carreira. Tudo ponto baixíssimos. Pegando a alcinha de trás. Olha que beleza, ó. Muito fácil, né? Esse ponto espinha ou ponto espiga. Olha aí que bonitinho. Pra fazer um cachipô também, né? Você pode fazer esse ponto numa base redonda, numa base oval. Olha, como não tem finalização, chego aqui, passo direto. Olha aí que beleza. E assim, eu inicio a terceira carreira. Lá no final, na última carreira, aí você corta o fio e esconde por dentro da bolsa, tá? Olha aí. Olha aí. Fica muito legal. É isso, gente. Quando chegar no final aqui, você confere. Eu tenho três voltas aqui, tem que ter desse lado também. Para sempre na lateral. Corta o fio e esconde ele aqui por dentro com a agulha de tapeçaria. E lá por dentro você queima. Uma coisa legal é que o avesso desse ponto também, ele fica bem bonito, ó. Fica todo cheio de laçadinhas, tá? Mas, definitivamente, esse lado aqui é mais bonito. Muito fácil, né, pessoal? Aí, vocês podem colocar uma alça de corrente. Ou essa alça bonitona aqui, ó. Nessa bolsa lilás, eu gastei um cone só do Náutico Poli, gente. Olha o rendimento desse fio, tá? Que tem um cone inteiro. Deixa eu passar a medida dessa bolsa pra vocês. Ela tá com 30 cm. Aqui eu tenho uma base de 28 cm, tá, gente? Essa medida da base aqui, ó, é de 28 cm. A oval de 28 cm. Aqui é a marrom, você vai encontrar ela no bege e no preto também. E a altura total dela aqui, dessa primeira carreira, só pra vocês terem uma base... A tela em cima tá com aproximadamente 24 cm. Essa é só pra vocês terem uma ideia do rendimento do meu cone aqui, Náutico Poli. Um cone só e sobrou, tá? Olha, ainda tem aqui um pouquinho. Então, aqui eu finalizei, coloquei as argolas. A argola articulável. Prendi bem larguinha aqui, pra não puxar minha bolsa. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu prendi, né? Essa é uma argola grande, ó. Articulada. Gosto de pegar bem larguinho assim. E usei essa alça, essa corrente de acrílico. Olha que linda. Tem mosquetão nela, já se conecta aqui. Por que que eu não conecto a alça direto na bolsa? Porque o mosquetão da alça é pequeno. Aqui eu ia pegar um pontinho, pouco fio. E aí, ele ia acabar repuxando, deformando a minha peça. Então, é importante você usar essa argola. Tá? Aí dentro você pode forrar, pode botar botão imantado. Se você quiser, pode botar uma alça de corrente. Aqui eu coloquei, é a alça de cordão romeno. Eu vou ensinar pra vocês, nesse vídeo também, como é que faz o cordão romeno. Vamos lá fazer o cordão romeno. Você vai deixar um pedacinho de fio, tá? Pra você costurar na bolsa ou no mosquetão. Deixa aqui, assim, uns 20 cm de fio. Nós vamos começar fazendo duas correntinhas. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem aqui. Uma, duas. Vou introduzir a agulha lá na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Sem apertar, tá, gente? Vou virar o meu trabalho e é importante que você vire nesse mesmo sentido que eu vou virar agora, ó. Pra lá. Vou vir aqui, tem dois pontos baixos. Vou pular o primeiro. Vou no segundo. E faço um ponto baixo. Trago a laçadinha, fecho o ponto. Desse lado de cá, vão ficar duas laçadinhas, tá vendo? Nós vamos trabalhar nela. Então, eu viro no mesmo sentido sempre, tá? Tem que ser nesse sentido. Virei. As duas laçadinhas estão aqui. Eu vou passar a agulha por dentro das duas laçadinhas. Pego o meu fio, passo por dentro dessas duas laçadas, ó. Puxo um pouquinho pra cima. Fecho o ponto baixo. De novo, ó. Tenho duas laçadas aqui, tá vendo? Viro. Viro. Pego essas duas laçadas e faço um ponto baixo ali. Mas, não passo a agulha direto, ó. Passo por dentro das duas. Puxo um pouquinho. Fecho. De novo. Pego essas duas. Passo o fio por dentro das duas. Puxo um pouquinho. Fecho o ponto. É só isso, gente, ó. Vai fazendo. Puxo um pouquinho. Vai virando e vai tecendo o ponto baixo, tá? Sempre é bom você puxar essa alça antes de definir o tamanho. Pra você não se enganar depois, costurar e ver que ficou muito grande. Então, você faz mais ou menos 95 centímetros de cordão. Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho pra vocês verem o desenho, tá? Ó. Você faz o cordão, estica bem. Pode esticar sem dó, não vai estragar a sua alça, ó. Pra poder ter certeza do tamanho final. Senão, você faz, prende lá e depois ela fica grande demais. Vai ter que desmanchar o trabalho. Então, vai fazendo. Quando terminar a medida, você deixa ali também uns 20 centímetros de fio. Pra costurar na bolsa ou no mosquetão, tá? É só isso. Olha como ela fica bonita. E ela é muito resistente. Mesmo você puxando, ela não deforma, gente, ó. Fica sempre bonito pra você fazer uma alcinha aí na sua peça, tá? É isso. Terminamos aqui a nossa aula. Deixa eu mostrar de novo as duas bolsas. Todas as duas trabalhadas com ponto espiga ou ponto espinha no fio náutico pole. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.